Meu nome é Walter Sabino e eu vivo com HIV. Falar em HIV era falar diretamente em AIDS, que era falar diretamente em morte. Hoje em dia a gente consegue falar apenas em pessoas que vivem com HIV e que não vão nem precisam adoecer de AIDS se não quiserem. Existem N formas de se prevenir que vão além da camisinha. Existe em todos os postos de saúde uma mandala de prevenção que a gente pode procurar. Então se a gente pode se prevenir é o melhor caminho. Eu acho que o maior vírus que tem hoje em dia, o vírus que mais mata, está sendo o preconceito. Porque ele desestabiliza as pessoas, ele enfraquece as pessoas. Vamos trocar o ódio pelo amor.